exercícios de fisioterapia para o joelho são fortemente indicado para o tratamento de problemas nessa região então durante o protocolo de reabilitação na fisioterapia costuma ser bastante eficaz e como se trata de um método não invasivo é uma boa opção para quem quer postregar ou mesmo evitar cirurgia dependendo do caso olá sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal artrite reumatoide muito além das juntas eu sou a renata espero que estejam super bem com a graça de deus já se inscreveu aqui no canal se inscreva e ative o sininho e não se esqueça também de deixar o seu joinha e também seguir nossas redes sociais tá tudo aqui embaixo inclusive o grupo do whatsapp onde você pode participar bora então mais sabia sobre o vídeo o joelho é uma das maiores e mais complexas articulações do nosso corpo é também uma das mais utilizadas por pelas pessoas uma vez que uma parte fundamental na nossa locomoção então deste modo é uma das regiões mais sujeitas a ter lesões ao longo da nossa vida são diversos tipos de exercícios de tratamento para essa área eles devem ser sempre supervisionado por um fisioterapeuta porque o especialista ele conhece bem estrutura do joelho ele conhece ainda melhor forma de realizar os movimentos garantindo que ele seja eficaz benéfico e que não gere problemas para essas e outras articulações dores nos joelhos quais são as causas mais comuns bom o principal sintoma de um problema músculo esquelético no joelho óbvio que é a dor tal qual a estabilidade da área geralmente os sinais aparecem acompanhados de outros sintomas como vermelhidão ou inchaço o incômodo para essa locomoção no entanto é o mais rapidamente percebido apesar de nem sempre ser um sinal aí de doença afinal apenas uma simples pancada na área costuma provocar esse sintoma a luxação é uma das causas comuns de dor no joelho a sua ocorrência é ligeiramente comum durante a realização de esportes de grande impacto como futebol entre outros o problema consiste no deslocamento do osso que fica na região de frente do joelho a patela comunente aí requer um atendimento médico imediato mas algumas pessoas conseguem sozinho desenvolver esse osso aí para o lugar devolver nesse osso pro lugar no caso da artrose que é uma doença caracterizada pelo desgaste das cartilagens do joelho as cartilagens são uma estruturas responsáveis por diminuir aí o atrito entre os ossos do corpo seu desgaste é normal ao longo da vida mas pode se intensificar devido a alguns fatores como o uso exagerado ou incorreto do joelho então nesse caso o desgaste prejudica a dissipação de carga sobre o joelho e pode chegar até resultar no impacto direto entre os ossos e consequentemente a dor outra ocorrência bastante comum que afeta o joelho é artrite reumatoide que é uma doença autoimune ou seja é que o próprio nosso corpo acaba atacando inflamando as articulações outro tipo de artrite aí habitual é a gota a doença tem como característica principal a elevação do nível de ácido úrico no sangue então esse aumento ele deposita cristais de monoarato de sódio nas articulações isso normalmente vem acompanhado aí de um processo inflamatório importante e as lesões nos ossos e articulações o menisco estruturas fundamentais aí para o bom funcionamento do joelho também pode sofrer lesões e provocadores nele tá bom então é sempre importante perceber todos esses sintomas toda toda essa avaliação de dor em relação a isso é essas lesões no caso do menisco são estruturas localizadas entre o femo e a tíbia e dentre outras coisas também reduz o impacto articular existe ainda os problemas patelares mas que que é por é problema patelar que uma pique é um pequeno osso localizado na parte frontal do joelho então a sua função é proteger a superfície articular dessa região conforme eu falei anteriormente ela pode ser afetada por exemplo com a luxação um deslocamento do seu local natural no caso da condromalácia patelar ela é igualmente possível caracterizada aí pela pelo amolecimento e desgaste da nossa cartilagem que recobre essa patela então os tendões eles envolve a patela e também pode soar estresse e evoluir com a chamada tendinite mais comum nos tendões quadricipal e patelar no caso da síndrome da banda iliotipial que afetado aí o tendão do trato iliotipial que se estende pela lateral da nossa coxa do nosso joelho então essa inflamação ocorre na altura do joelho provocando dores exatamente nessa zona já inflamação na pata de ganso afeta três tendões na parte interna do nosso joelho em casos de hoft que é uma inflamação que acontece no tecido gorduroso chamado de hofta que não está localizada imediatamente atrás do tendão patelar esse tecido também pode auxiliar na boa mecânica do movimento do nosso joelho então a inflamação ela faz com que essa estrutura aumente de tamanho né e apresente dor prejudicando assim toda essa extensão né ligamentos também estão bastante sujeito a essas lesões tanto o ligamento cruzado anterior quanto posterior os problemas são recorrentes em acidentes de carro e durante a realização de esporte de grande impacto e que envolva salto também em relação aos cuidados com esses fatores do dia a dia existe dois fatores do dia a dia que pode provocar problemas como o excesso de peso do corpo que acaba por demandar muito para o nosso joelho afinal nesse caso as estruturas precisam suportar uma carga maior do que a gente espera movimentando assim repetitivos intensos demais também aumenta a nossa sobrecarga seja qual for o problema a fisioterapia é um dos primeiros tratamentos indicados geralmente associado ao consumo de medicamentos anti-inflamatórios para para nossa dor e normalmente apenas em casos mais graves ou no caso de falha do tratamento conservador o médico aí sugere uma cirurgia mas quais são esses exercícios aí para o nosso joelho afinal bom como eu falei são diversos exercícios que o fisioterapeuta ele pode lançar a mão para reabilitar o seu joelho vou falar de alguns agora as atividades são aconselhadas para diferentes tipos de lesões tá gente e a sua má escolha ou prática incorreta pode prejudicar muito ainda a estrutura da perna logo apenas diagnóstico do problema causador dessas dores é que um profissional qualificado pode apontar o exercício adequado tratamento então dessa forma é fundamental você procurar um profissional médico quando você apresentar dor no joelho quando você tiver já um problema de saúde que causa essa dor no joelho tá inicialmente com intuito mais de relaxamento da musculatura das pernas vale a pena ressaltar alguns alongamentos que pode ser feito então nesse caso você deve esticar e dobrar as pernas e os pés por alguns minutos também é necessário dobrar os joelhos por algumas vezes na posição de pé é possível você alongar a parte anterior da coxa por isso a pessoa deve dobrar o joelho aproximando os calcanhar ao máximo possível das suas nádegas mantendo essa posição por 40 a 50 segundos e sempre repetir aí de quatro a cinco vezes em cada perna com os pés separado você pode também ficar em pé então esse exercício é importante para se apoiar alguma estrutura como uma parede ou uma cadeira mantendo-se o peso nos dedos do pé e eleve o calcanhar o mais alto possível e depois retorna à posição inicial a atividade deve ser realizada por cerca de 10 a 15 vezes durante três séries esses exercícios vai fortalecer fazer a sua panturrilha outro exercício também que pode ser bacana de fazer é você realizar o agachamento livre essa atividade atua bem sobre as costas e nádegas e se feita corretamente pode ser ideal para fortalecimento dessas regiões para a realização correta necessário que você mantenha seus pés afastados de uma forma paralela com a coluna ereta e as mãos para frente em seguida você se agachar contraendo o abdômen e mantendo os joelhos em paralelo aí deslocando os quadris para trás como se fosse sentar em um banco né esse exercício também é muito bom tá gente falar mais um uma atividade é o exercício de extensão do joelho na cadeira ou mesa extensa de uma academia por exemplo exercício ele consiste em sentar nesse aparelho regular o peso ideal esticar o joelho até o próximo da extensão máxima evitar os últimos graus de movimento de extensão se você apresentar dores na frente do joelho tá bom é atividade física para quem tem dor no joelho bom exercícios para o joelho ele pode ser utilizado em diferentes situações gente primeiro como tratamento para algumas das condições que provocam a dor na região também como uma forma de recuperação de pós cirúrgico caso uma operação que não seja necessário e ainda para o dia a dia como atividade de cuidados na área da perna além da fisioterapia porém importante realizar atividades físicas regulares a prática de esporte mantém a saúde inclusive as do joelho a caminhada é uma ótima opção mais simples e com baixa intensidade a alternativa oferece ainda poucos riscos as suas articulações é igualmente benéfico para capacidade cardiorrespiratória da pessoa mas vale lembrar que essas atividades assim como corrida só pode ser realizada mediante óbvio a a instrução do seu médico porque ele vai oferecer uma baixa carga e dependendo da sua lesão ou do tempo de recuperação ela pode não ser indicada também outra coisa bacana de fazer ciclismo porque ele tem um resultado muito vantajoso tanto realizado ao livre como praticado em bicicleta e agométrica além do cuidado com o joelho essa opção melhora bastante a saúde do seu coração existe ainda as atividades que trabalham a postura respiração e equilíbrio do corpo como que o yoga gente que utiliza o peso do próprio corpo para a gente melhorar aí o nosso condicionamento físico o pilates também é outra alternativa dessa categoria que vai fortalecer bastante a musculatura e a sua flexibilidade também finalmente nos esportes aquáticos que devido a água maravilhosa provoca menos impacto nas nossas articulações a natação ela é indicada quando os objetivos é o condicionamento já a hidroginástica é o mais interessante quando o problema no joelho já está instalado somada todas as atividades que eu falei aqui para o joelho a saúde da região tende a aumentar a aumentar consideravelmente então para você potencializar tudo isso é possível tomar outros cuidados como controlar o seu peso afinal quando a pessoa está acima do peso acaba como colocar toda a pressão exagerada no joelho então isso vai intensificar o seu desgaste podendo dar origem a uma série de problemas então nesse caso você pode manter uma dieta balanceada rico em frutas verduras para legumes importante ainda diminuir o consumo de produtos industrializados tá bom é igualmente importante também utilizar sapatos confortáveis adequado a gente que é mulher que utiliza salto muito alto então tá mais sujeito a lesões porque a pressão exagerada nas pernas sobretudo nos pés então ficou aí com alguma dúvida meninas e meninos deixa aqui nos comentários comente aqui embaixo se você já tá fazendo algum exercício para o joelho como tá sendo resultado tá bom e obrigada por assistir ao nosso vídeo até o final agradeço de coração mesmo pela sua inscrição pelo seu like pelo seu comentário vamos ver no próximo vídeo espero todos vocês lá um beijo no coração fiquem todos com deus e até o próximo artrite hematóide muito além das juntas um beijo no coração tchau tchau